A gente vai falar sobre diesel. Vou mostrar pra vocês esse videozinho aí, onde tem a máquina que faz a limpeza do tanque de combustível e na sequência o que sobra dentro desse tanque. Essa mistura meio gelatinosa, meio pastosa, que é o que ficou ali e é o grande responsável por nossos problemas de bico, bomba de alta, que são peças tão caras na manutenção do nosso carro. Então vamos ficar atentos que a gente pode colocar dentro do tanque pra minimizar essa grande proliferação aí de bactérias, que são responsáveis por esse resíduo todo que fica aí. A instalação do pré-filtro é legal, não é? O que colocar? Como proteger mais esses componentes que entram em ação, que o diesel passa por todos eles, na verdade, né? Tudo aquilo que passa, o diesel que tem um risco de contaminação, pra gente minimizar os custos da manutenção. Falei pra vocês que eu ia dar três dicas, depois daquele vídeo da gororoba, daquela coisa toda dentro do diesel da gente, dentro do tanque de combustível. A primeira é pré-filtro. Colocar um pré-filtro logo depois do tanque de combustível. Você vai conseguir filtrar melhor. Se em média você vai gastar aí de R$1.400 ou R$1.700 pra fazer essa instalação. E o pré-filtro lá. Você pode procurar uma oficina da sua confiança, pedir pra eles te indicarem. Aqui a gente usa o super-filtro, mas você pode procurar um equilíbrio que tem um mecânico indico, você pode colocar lá pra trazer esse resultado. O refil, que isso aqui vai dentro do filtro original. Você pode colocar e já trocar. Vai durar em média 20 mil quilômetros. E vai trazer um excelente resultado pra tá filtrando o diesel de novo. E por último, o que a gente chama de antibiótico. Que é o remedinho que é cada três tanques de combustível. Você vai tá colocando ele lá no tanque pra matar a maior quantidade de micro-organismos possível. Lembrando que o S10 hoje, ele também é misturado muitas vezes com gordura animal. E isso é um dos grandes responsáveis por essa quantidade absurda de bactérias. E essas coisas todas que tão acontecendo dentro do dano de combustível. Essa dica é válida. A diesel tem que cuidar. A manutenção dos carros diesel da gente são muito caras. Toma de alta é caro, limpeza é cara. A minha preocupação é dar dicas pra vocês pra que a vida útil do motor e dos componentes seja cada vez maior. Tá bom?